Desde o dia 7 de novembro, os alunos do Colégio Unifev estão realizando apresentações de teatro no auditório da cidade universitária. A atividade faz parte do encerramento das aulas de artes da professora Fernanda Casado. Na tarde dessa quinta-feira, os alunos do quarto ano D apresentaram um dos clássicos mais conhecidos da literatura infantil, a peça Os Três Porquinhos. No quarto ano, eles trabalham cenografia, sonoplastia, o figurino e os personagens, ou seja, o teatro em geral. Então, a proposta desse ano foi um projeto junto com a Marcinha da biblioteca que está trabalhando com os prés e primeiros anos, a questão da leitura. Então, eu quis trazer os clássicos para eles, assim como eles estão começando a ler, eu trouxe para instigar. A proposta pedagógica do Colégio Unifev visa favorecer o crescimento do aluno em sua totalidade, social, emocional e intelectual. Os modernos recursos didáticos pedagógicos e os professores capacitados estimulam a criatividade, a leitura e a escrita. Desenvolver experiência artística, competência linguística e o raciocínio lógico são apenas alguns diferenciais oferecidos pelo teatro. O modelo educacional do colégio é aberto ao novo, dinâmico, interativo e atento a uma realidade que se transforma a cada momento para o desenvolvimento social e a interação dos alunos. Foi muito legal, eu aprendi a desenhar, a colorir, muitas coisas. A gente está vendo o que a gente construiu e porque a gente está passando a curiosidade de a gente ter construído para as outras pessoas, porque a gente está fazendo a felicidade dos outros. Eles foram incríveis, cada um ensaiando o seu teatro, construindo a sua peça, então foi incrível. E esse é o resultado, que é maravilhoso. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, quem tem medo do lobo mau, cala, lá, 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 lá.